Meninos e meninas, eu sou o Carmen, estás com os títios, VLOG, D.M.T.Z. Vestivos, ve? Vestivos, ve? Vestivos, ve? Vestivos, ve? Vestivos, ve? Prepara aqui, prepara a camera, há de giver o tío aqui mesmo. Carmel, mamã, esse cabelo você vai transar assim? Você vai transar assim? Com esse cabelo? Você vai transar assim? Não. 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 Estás a cantar o que? Carleto. Estás a cantar o que? Nas bananeiras. Nas bananeiras. Nas bananeiras. Nas bananeiras. Aliás. Tal dita as bananeiras. Estamos na zona das bananeiras. Perto da barragem. Nas bananeiras. Ok? E quem? Nas bananeiras. Porque nós temos até arrozados no bairro. Como estão a ver? Tal dita as bananeiras são aquelas. Manda lá oi aí puto. Como está? Valeu. Tchau.